Durante a minha infância, é importante eu discorrer isso, eu não fui uma pessoa incentivada. Você teve um incentivo da sua família, um incentivo de seu pai. Não, o grande incentivo veio internamente, de mim mesmo, do inconformismo com aquela situação, do inconformismo com aquela pobreza. Embora eu não conhecesse a riqueza, eu conhecia a pobreza. E eu sabia que aquilo era ruim. A pobreza, ela é triste. E quando ela é uma pobreza tanto material, quanto intelectual, quanto de conhecimento, ela acaba sendo pior ainda. Eu tinha consciência da pobreza que eu vivia. Era uma pobreza intelectual, era uma pobreza de conhecimento e era uma pobreza financeira. Ou seja, todos os elementos estavam ali e aquilo me incomodava. Eu me sentia discriminado, eu me sentia diminuído. Eu tinha uma sensação de que eu era uma pessoa excluída, em virtude da minha condição social. Aí, para mim, na minha percepção, o estudo iria me trazer algo diferente. E eu tinha um primo, aí eu já vou adiantar um pouco essa questão da história, um primo, filho da irmã mais velha de meu pai, que morava e mora em Jaú. E eu, com uma dessas conversas minhas com ele, ele foi a Jaguapitã, eu perguntei para ele se tinha condições de eu ir para Bauru, se ele me ajudava a arrumar um emprego. Bauru fica a 50 quilômetros de Jaú. Jaú é o centro do estado de São Paulo. Bauru é um pouquinho mais ao sul, 50 quilômetros. Eu perguntei se teria condições, eu iria fazer IT, se ele conseguia me ajudar a arrumar um emprego. Não, não, ajudo, não sei o quê. E o que eu faço? Eu me inscrevo na Faculdade de Direito de Bauru, a instituição Toledo de Ensino, considerada uma das instituições mais renomadas do interior de São Paulo. Ela teve grandes quadros em seu corpo docente. Teve Ulisses Guimarães como reitor, nós tivemos Damasio Evangelista de Jesus, Fernando da Costa Tourinho, o próprio Saulo Ramos, o professor Michel Temer. Grandes nomes do direito passaram ali, deram aula ali, alguns se formaram ali. Recentemente nós tivemos o ministro do Supremo, o doutor André. O doutor André, inclusive, foi colega de turma mesmo. O doutor André Mendonça, ministro do Supremo, recém nomeado, foi colega de turma. Então, a faculdade é muito boa, eu me inscrevo na faculdade e vou procurar trabalho. Primeiro, em Bauru, não achei. Consegui arrumar um trabalho em Jaú mesmo. Através desse meu primo, do seu sogro, ele fez um contato na Santa Casa de Misericórdia do Jaú e conseguiu um emprego para mim na área de RH, auxiliar de escritório. E meu primo cedeu uma edícula que ficava no fundo da sua residência para que eu morasse lá. Eu moro lá, todos os dias, à noite, faço o itinerário Jaú, Bauru, Bauru, Jaú, em ônibus de estudante e começo a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Ali na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, eu conheço o diretor de RH. O diretor de RH é proprietário de um posto de combustível na cidade. Ele vendo a minha situação, a minha dificuldade estudando, trabalhando, salário pequeno, proporcionalmente um salário baixo, ele me oferece a oportunidade de trabalhar nos finais de semana no posto de combustível, num posto de administração familiar, ele, a esposa, o cunhado. Se eu não queria trabalhar no posto de combustível nos finais de semana, ele ganhar um extra, uma forma de aumentar a minha remuneração. E eu, de bate e pronto, aceitei. E fui ali para o posto e no posto exercia todas as atividades inerentes a um posto de combustível. Desde o abastecimento de carro, lavagem de carro, calibrar pneus, olhar óleo e cuidava do caixa também. Era um posto de administração familiar. E assim eu fiquei aproximadamente um ano e meio em Jau. Todos os dias indo e voltando para a faculdade, finais de semana posto de combustível. E trabalhava no Natal, trabalhei o Natal e o Ano Novo, não tinha feriado, não tinha nada. Uma coisa que sempre me despertou a atenção é você não perder oportunidades. Não perder oportunidades de trabalho e oportunidades que a vida lhe dá. Eu sempre procuro falar que todas as pessoas têm oportunidades. Em algum momento da sua vida, alguma oportunidade sempre lhe aparece. É importante você estar atento. Preguiça. Era algo que eu desconhecia. E é importante essa colocação, porque uma vez eu ouvi um comentário de alguém que me conheceu lá em Jaguapitã. E passado muito tempo, essa pessoa vem a ter alguma informação a meu respeito e ele disse, Nossa, eu conheci o Nelsinho, porque era assim que as pessoas me conheciam, uma vez que meu pai também se chama Nelsinho. Então meu pai é o Nelsão. Eu não era o Nelsinho. Nossa, o Nelsinho. Como o Nelsinho está bem. Eu conheci o Nelsinho na época que ele trabalhava na roça. Mas esse rapaz era tão ruim de serviço. Não tinha fez nada. Porque realmente eu era muito ruim de serviço. O trabalho na lavoura era um trabalho que não me trazia nenhuma perspectiva. Além de ser um trabalho que exige uma dose grande de sacrifício, é um trabalho que praticamente não remunera nada. Na minha percepção, um pequeno agricultor, nós com uma pequena propriedade, era tudo muito difícil. E eu nunca fui preguiçoso. É importante falar isso, porque quando eu me torno um adolescente ou já um jovem, que eu já estou fazendo faculdade, essa característica se apossou de mim. Ou seja, tomou conta de não ter preguiça. Eu me recordo que meu primo, esse que gentilmente me cedeu uma edícula no fundo de sua casa para que eu morasse, ele tinha uma distribuidora de pedras, ardósia, granito, mármore e essas coisas. E de vez em quando ele falava assim para mim, está chegando um caminhão de ardósia. Nessa época eu ainda não estava trabalhando no posto, foi antes de eu ir trabalhar os finais de semana no posto. Quer ajudar a gente a descarregar um caminhão de pedra? Eu era pronto. Ele me dava alguma coisa. Eu era pronto para ajudar. De certa maneira eu me alimentava ali na casa dele, ele me ajudava muito. Eu era sempre que estava disposto. E assim eu fiquei um ano e meio, praticamente, até que realmente começou a ficar muito cansativo. E eu pensei em ir morar em Bauru, ir trabalhar em Bauru. Surgiu nessa época da faculdade, tinha uns colegas de faculdade, alguém me ofereceu a possibilidade de morar numa república. Na faculdade me chamavam de alemão. O alemão vagou uma oportunidade lá na nossa república. Nós moramos em cinco pessoas, uma pessoa saiu, tem uma oportunidade. Ah, tem uma oportunidade? É. Olha eu, quanto custa? Era uma coisa assim, proporcionalmente irrisória. O custo de morar na república com eles, em cinco pessoas. É uma república bem simples. Falei, nossa, isso dá para eu morar, né? O que eu vou economizar aí de transporte praticamente pagava a moradia. Eu todo dia fazia o itinerário já o Bauru. Paga a moradia. Eu só preciso agora arrumar um emprego em Bauru. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não posso perder a oportunidade que me surgiu, a vaga na república. O emprego eu arrumo. Eu peço demissão na Santa Casa e vou morar em Bauru, na república. E aí eu lembro da minha chegada na república. Eu chego na república, eu não tinha mala. Eu chego com umas caixinhas de sapato, que quem conhece Jaú, Jaú é a capital do calçado feminino. E eu usei aquelas caixas de sapato de calçado feminino para colocar minhas coisinhas. Eu tinha muito pouca coisa, minhas coisinhas. Eu chego com as caixinhas de sapato. Minha trouxinha lá, que eu tinha pouca roupa, tinha muito poucas coisas. E eu chego na república, até o pessoal zoou. O que é isso, alemão? Você está parecendo aqui com caixa de sapato feminino, não sei o quê? É onde estavam meus pertences. E eu fui morar na república, porque é a oportunidade de dar vaga. E saio por Bauru procurando emprego. E não consigo arrumar emprego. Eu estou falando em 1992. Uma crise, o país enfrentando uma crise e tal. E é muito comum nessa minha época, eu só escutava falar de crise. Crise, 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 desemprego, crise, crise, crise. E eu procuro emprego um mês, dois meses e não arrumo emprego. E o dinheiro acabou. As poucas reservas que eu tinha, acabaram. Não eram muitas. E já me batendo um desespero, e aquilo já me vinha à cabeça, a possibilidade de retornar para Jaguarquitana. Eu já tinha feito um ano, um ano e meio de faculdade. E ter que trancar a faculdade e voltar para Jaguarquitana. E, na faculdade, nós estávamos estudando. Na faculdade, eu compartilhei isso com algumas pessoas que estudavam comigo. Dentre essas pessoas, havia um médico chamado Antônio Sebastião Urias Cabreiro. Um médico fazendo uma segunda graduação, fazendo curso de Direito. Este médico, a gente garoto, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos, eu devia ter, 20 anos. Esse médico já, lógico, tinha mais idade. Ele era casado com uma juíza do trabalho de Bauru. Tinha cinco filhos, se eu não tiver em quatro, ou cinco filhos, se eu não estiver enganado. Acho que por isso que sejam quatro filhos. E eu tinha amizade com ele, a gente era colega de faculdade. E eu compartilhei com ele a minha situação. E ele falou, vou tentar te ajudar. E ele me indicou para uma empresa onde ele prestava serviço como médico do trabalho. Uma construtora, uma pequena construtora. E ali, quando eu estava já desconsolado, que eu não conseguia arrumar emprego, praticamente na última semana que eu teria que tomar a decisão se eu volto ou não para Jaguapitã, alguém, à tarde, bate na porta da minha república. Eu vou lá, abro a porta, uma porta, aquela que tinha janelinha na porta. Abro a janelinha para ver quem é. O doutor Antônio, advogado da construtora. Eu tinha feito entrevista lá. Tinha deixado um pequeno currículo e tinha feito entrevista. Ele tinha me entrevistado. Me recordo, até hoje, eu abro assim, ele olha com sorriso no rosto. Eu falo, ainda está procurando emprego? Feito. Então, abro a porta. Eu abri. Uma república extremamente simples. Para vocês terem uma ideia, o teto, nós tínhamos as telhas direto, não tinha nem fogo. Uma república muito simples. Mas muito simples mesmo. Aí ele falou, se está, amanhã é a oportunidade de você começar a trabalhar. Alegria invadiu meu coração. Comecei a trabalhar na área, auxiliando na área de licitações dessa construtora. Uma pequena construtora. E ali eu trabalhei aproximadamente um ano, quase um ano. E aconteceu que esta construtora, ela sucumbiu. Ela veio a falir e começou a mandar todo mundo embora. Uma tristeza geral, exatamente em virtude da crise que o país atravessava. E eu me lembro que um dos donos, a construtora tinha três donos. Um dos donos, o doutor Luiz Fernando, me chama na sala dele. Até estranhei, os donos nunca tinham contato com os donos. Sentei lá e ele falou assim, tudo bem, tudo. Infelizmente você tem visto aí o que está acontecendo com a nossa empresa. Nós estamos dispensando todos os funcionários. Eu falei, é, eu tenho visto e tal. Ele falou, eu sei um pouco da sua situação. Acredito que ele sabia da minha situação por causa do médico. Acredito até que tenha sido com ele que o médico, quando pediu, se tivesse oportunidade de trabalho e me desse, se tivesse sido com ele que o médico tratou. Aí ele falou assim, olha, não sei se te interessa, mas eu tenho uma cunhada que trabalha numa empresa prestadora, que é dona de uma empresa prestadora de serviço, ela é advogada. E eu sei que pelo seu currículo você já trabalhou no Recursos Humanos, na área de Recursos Humanos. Se você tiver interesse, eu marco lá para você fazer uma entrevista. Me parece que eles estão precisando de alguém para essa área na empresa deles. Lógico que me interessa e tal. Então anota aí a empresa, o endereço da empresa, tem o papel, anotei. E eu me recordo, ele falou assim, olha, o proprietário chama Siegfried Cargo. Aquele branco, eu falei, não sei nem como escreve isso. Me recordo até hoje, escrevi Siegfried, Z, que a pronúncia é Siegfried. Eu escrevi Siegfried, todo errado. Escrevi e na segunda-feira lá estou eu para uma entrevista de emprego. Fui fazer a entrevista com a filha do proprietário, que era advogada. Uma pequena prestadora de serviço de leitura e entrega de tala de energia elétrica para a CPFL e fazia manutenção de subestações da SESP. Esse serviço é uma prestadora de serviço. Fui lá, uma pequena empresa, uma empresa também familiar, ficava num sobrado. Fiz a entrevista e fui contratado para a área de Recursos Humanos. Nós estamos falando de 1993.